Boa noite aí a todo o pessoal que acompanha a programação do canal Capil Serra Tópico. Meus amigos, estou passando mais uma vez por aqui para agradecer a todos e a todas aquelas pessoas que ontem fizeram uma oração por minha mãe, passando para avisar a todos vocês que com as graças de Deus e as orações de todos vocês, a cirurgia da minha mãe deu tudo certo e foi bem sucedida, ela fez cirurgia no fêmur, colocou pinos e graças a Deus ela passa bem, ela está bem, hoje a gente já falou com ela, estava sentindo um pouco de dor, no dia seguinte a cirurgia óssea é uma cirurgia que causa muitas dores no dia seguinte, mas está sendo bem acompanhada pelos médicos lá do hospital de Serra Talhada, quero até agradecer a toda equipe médica que atendeu e fez a cirurgia da minha mãe esses dias e agradecer imensamente a todas aquelas pessoas que deixaram uma palavra de apoio, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho e fizeram suas orações para que desse um apoio aí na cirurgia da minha mãe. Quero agradecer a todo o pessoal que acompanha o canal Capil Serra do Pico através dos grupos existentes, tanto aqui no Sítio Cachoeira Grande, Grupo da Água, Grupo da Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Sítio Cachoeira Grande, Grupo da Capela e também os grupos existentes na cidade de Itabira, como Itabira Notícias e Túnel do Tempo, Grupo Túnel do Tempo. Quero agradecer a todo esse pessoal que acompanharam ontem, aquele vídeo que eu fiz, aquele pedido que eu fiz para que vocês, se possível, pudessem fazer uma oração pela minha mãe e graças a Deus, essa corrente de oração e as bênçãos de Deus, com Nossa Senhora abençoando, deu tudo certo e ela passa muito bem, foi feita a cirurgia, ela está muito bem e a gente está passando aqui para agradecer a todos vocês que deram essa força para mim ontem. Quero pedir desculpas por estar incomodando vocês, pedindo para que vocês fizessem uma oração. Quero pedir desculpas a todos aí, mas foi um meio que eu achei através aqui do canal e através dos grupos e também pela a nossa página aí no Face, pelo Face também, pelo Instagram. Eu achei que seria importante colocar esse vídeo aí em todas as mídias sociais na qual eu coloco meus vídeos, né, porque eu tinha certeza de que mais pessoas iriam fazer uma corrente maior, né, em oração em nome da minha mãe. Então, quero agradecer a todos que me acompanham aí através das mídias sociais e também pelo canal oficial, canal Capilceo Alto Pico Oficial, que fica na plataforma do YouTube, tá certo? Pessoal, aí a gente não tem nem palavras, né, para agradecer o que foi feito ontem por minha mãe, né, uma corrente de oração tão bonita, tão linda, né, não só aqui na cidade de Itabira, mas em todas as cidades e alguns estados e até nos Estados Unidos, que a gente tem seguidores por lá, né, e nesses estados aqui fora de Pernambuco, fizeram, né, ontem uma corrente de oração em nome da minha mãe. Então, eu tô passando aqui hoje pra agradecer, né, e dizer pra vocês que graças a Deus e a Nossa Senhora a cirurgia ocorreu, né, tudo bem, foi feita com muito sucesso, né, e eu resolvi fazer esse vídeo, né, hoje agradecendo a todos vocês que me deram essa força, tá certo? Com fé em Deus, logo logo ela vai estar aqui na programação do canal, pra aquelas pessoas que não conhecem ela ainda, né, conhecer, tá certo? Com fé em Deus, Nossa Senhora, aqui nos dias, ela mesmo pessoalmente vai agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos, né, peço a Deus que abençoe a todos vocês, né, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, é, peço, é, a bênção pra todos vocês que me deram essa força ontem, é, e que também deixaram uma palavra de apoio, de carinho através dos comentários, muitos comentários, peço até desculpa, não deu pra responder de um em um, né, não deu pra responder, e agradeço imensamente essa força que vocês me deram. Tenham todos aí uma boa noite, fiquem todos com Deus, né, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e que Deus possa estar sempre à frente dos caminhos de vocês, guiando e protegendo vocês de todo o mal. Tenham uma boa noite, e até uma próxima programação, se Deus assim permitir.